Olá, meu nome é Cassiano Viana e essa é minha música Supernova Stardust. No ano distante vou viajar, vou lançar, sem ter mais ferozes. No ano distante vou navegar, com a luz e a luz eu vou viajar. No ano distante vou viajar, meu galáxia azul vou cruzar, meu holograma. No ano distante vou viajar, minha música Supernova Stardust. Vou alustrar, com a sua nova estrela. Vou alustrar, com a sua nova estrela. No ano distante vou viajar, com a sua nova estrela. O brilhante é por o seu olhar Perdoa a estrada 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 O que é o que é o que é isso? Estou aqui, eu vou me enganar O meu sonho eu sei, eu vou me enganar Mas estou aqui, eu vou me enganar Já estou aqui, eu vou me enganar Mas estou aqui, eu vou me enganar Mas estou aqui, eu vou me enganar Mas estou aqui, eu vou me enganar Muito distante vou viajar Muito obrigado 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 Obrigado